da idade. Obrigada. Obrigado pela pergunta, Joana. Quando estabelecia o resumo, né, pra falar de dissolução do eu, a gente tava estudando, num grupo de estudos aqui à parte, a transcendência do ego. Sartre é um pensador que me interessa, apesar de não ser majoritariamente o autor que é prioridade nos meios de estudos, porque a gente tem que priorizar alguma coisa, senão a gente tenta estudar tudo e não estuda nada. Mas lá em Sartre tem uma certa discussão com o Rousseau a partir do que é uma fenomenologia que dentro de certos parâmetros que o Rousseau estabelece, dentro de um processo de universalização da fenomenologia e termina recaindo em alguns aspectos, dentro de um certo essencialismo. O Sartre quer combater isso, né? Só que aí o Sartre estabelece basicamente dois parâmetros iniciais pra contestar essa ideia do essencialismo do rigor fenomenológico, fenomenológico, né? Da época russeliana e etc. É o seguinte, existe uma condição de projeção que se desenvolve dentro de um estágio pré-reflexivo e dentro de um estágio reflexivo, né? E isso posteriormente vai desembocar a questão da implicação do desenvolvimento do método da época de alguma forma, na interpretação do Sartre, sendo bem resumido aqui, né? Que o próprio método da época do Rousseau vai se confundir com uma certa produção do mundo e dentro desse sentido ela vai se tornar essencialista. Mas isso é uma abertura pra o Sartre compreender que esse investimento fenomenológico, enquanto o engajamento da fenomenologia se relacionando dentro do processo contingente e existente, né? Ele é um processo que é, entre aspas, material, né? E não mistificado a partir de um processo formalista. Ele não tá dizendo completamente que o Rousseau é um formalista, mas que devem determinadas heranças, digamos assim, ao próprio, ao próprio Kant, nesse aspecto, né? Então, como é que eu compreendo essa questão aí? Eu sou completamente aberto aí pra críticas e correções, né? Como é que eu compreendo essa questão? No Sartre, o processo de dissolução do eu possivelmente ocorre por uma priorização no investimento afetivo enquanto processo de nadificação. Agora, o que Sartre diz é que o ego, ele não é central, mas ele é residual, né? Ele resta como possibilidade dentro de um sentido que desemboca-se dentro da relação do pré-reflexivo, né? Do reflexivo e do desenvolvimento dessa reflexão, que é um outro termo que ele utiliza, né? Dentro dos aspectos posicionais e não posicionais dessa consciência, dentro da análise fenomenológica que ele estabelece, né? Que termina se implicando e se confundindo, né? Com o próprio mundo, quase que em um paradigma Berkeley, de Berkeley, né? Quando Berkeley diz que ser é ser percebido e, de certa forma, há uma dependência dessa percepção e o que é que justificaria a existência. Berkeley justifica pelo divino, né? Então, voltando para a questão, trazendo um pouco para Nietzsche, né? Eu entendo também que no Nietzsche, paralelamente, não existe um processo de total desprendimento desse eu, né? Porque a aniquilação desse eu seria a aniquilação de um processo amplo do próprio organismo, né? Agora, lógico, que eu é esse que Nietzsche tenta, de certa forma, suicidar, né? Ele menciona isso em alguns momentos, né? É um eu mistificado que surge a partir de um certo sentido utilitário, né? Que surge também de um certo processo de adestramento histórico, com a necessidade de sobrevivência, que se estratifica como um processo histórico e que existe um processo por trás que envolve o próprio diagnóstico que o Nietzsche está fazendo, né? Eu entendo que ele denota um uma metodologia, digamos assim, meta-moral para analisar a moral como uma condição de possibilidade, ironicamente usando um termo que é bastante utilizado para Kant, né? De surgimento da história, né? Dentro do seu processo genealógico, né? Das suas condições de força e como ele se sobrepõe, né? Mas o Nietzsche, na minha interpretação, apesar de tentar dissolver esse processo de estratificação da moral e de uma não liberdade desse determinado envolvimento, ele não se coloca fora do processo. Ele tenta estabelecer uma espécie de metodologia que possa estar em condições de um certo processo de afastamento e, de certa forma, isso envolve a ideia também do declínio, da inflação, da própria vontade de potência e da própria organicidade dentro desse processo de investimento, de vida, que também é um processo estético, que eu entendo que a estética e a Nietzsche está necessariamente implicada com essas relações, né? E que vão envolver uma certa administração de hierarquização do corpo como potencialização ou deshierarquização como enfraquecimento, que é algo inevitável, que vai investir em certos processos unilaterais, né? Então, a tentativa é tentar produzir, né?